Fala navegante do YouTube! Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, seja muito bem-vindo! Meu nome é Mário Romero e neste canal eu faço reviews de produtos, análise, unboxing, dou dicas de compras. Então eu te convido a você clicar no meu canal e explorar tudo que tem ali. Tem várias playlists todas organizadas para você navegar ali e aprender muito no meu canal. Se isso já te interessa, se inscreva no meu canal que a sua inscrição é muito bem-vinda. Então te vejo lá nos vídeos!